Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Escreva, aqui tem os diversos vídeos, aqui os dois últimos do fim de semana. Hoje tem a presidão de 15 dias e amanhã estendido, atualização de El Ninho, 15 dias estendido, e Brasil, Santa Catarina na quarta e no sábado. Temos aqui o nosso patrocinador, a Segna, que é o GPS Agrícola, uma importante ferramenta do âmbito do campo, que pode ser comprado com uns 5 descontos, desde que diga o que vira no canal do Tempo. Então, o Segna catarinense tem atuação na América Latina. Vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. E o pessoal que quer nos ajudar aqui no canal pode entrar também aqui na conta, no Valeu, ou no Pixo Nome da Neide. É só vir aqui, entra no YouTube, na conta Ronaldo Coutinho, no Valeu, ou no Pixo Nome da Neide. E estamos aqui mantendo a tradição de tempo seco em quase todo o Brasil. A chuva está exatamente nos extremos. O extremo norte é Amapá, norte do Pará, Roraima, norte do Amazonas. Até aqui avança um pouquinho na fronteira com o Peru e a Colômbia. No extremo leste, aqui nessa parte, vamos pegar aqui mais pertinho. Aqui no extremo leste, entre Natal, João Pessoa, Recife e Maceió. Esse cantinho aqui do Nordeste, com algumas pancadas de chuva. Isso aqui é a soma de 26 a 30. E hoje é a sexta-feira. Pegando todo o litoral do Nordeste, toda essa parte leste do Nordeste mantém a condição de chuva, que é época agora. No restante da região, praticamente tempo seco. A metade leste da Bahia tem chuva, a região da Cea Alba. Até no sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, pode ter algumas pancadas perdidas de chuva em norte do Piauí e norte do Maranhão. Grande parte do interior, ou quase todo o interior do centro-sul do Maranhão, boa parte do Piauí, centro-oeste da Bahia, é com o tempo seco mesmo. E aqui, a metade sul do Pará, o sudeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, grande parte de Minas, grande parte de São Paulo, norte do Paraná. Toda essa grande área aqui central do país é uma semana de tempo seco. Umidade baixa, às vezes até abaixo de 10, 15% nas horas mais secas. E com temperaturas oscilando bastante. De manhã cedo frio, de tarde esquenta. Aqui no Espírito Santo, alguma chuvinha isolada. No Nordeste, em Minas também, pode pegar aqui. Da área do café, a Mata Mineira, e também o café no Espírito Santo e na Bahia, que pode ter alguma chuvinha isolada nessa semana. No Rio de Janeiro também está indicando chuva. Aqui no litoral do Rio São Paulo, pode ser uma parte já nesse início de semana, e a outra provavelmente ali na quinta e sexta-feira, que vai ter uma frente fria e vai passar aqui pelo sul. Ela deve pegar aqui. Eu acho que essa chuva aqui é mais na quinta e sexta-feira, que deve ter alguma chuvinha nessa região. E aqui é só nuvem de chuva. Aqui no sul também. Paraná, na quarta-feira, alguma chance mínima. Santa Catarina também, não é muita coisa de chuva. E no Rio Grande do Sul, mais aqui na parte sul. E pegando aqui o Paraguai, pouquinha coisa. Na Argentina, pouca coisa também. E grande, grande parte do país entra naquele período seco. Infelizmente, com as queimadas criminosas avançando gradativamente. E aqui no norte do Brasil, de 26 a 5, 10 dias, continua, aumenta um pouco mais a chuva nesses próximos dias. Aqui, pouca alteração. Dá para ver aqui, vamos diminuir um pouquinho. Você vê que tem pouca alteração. Baixa um pouquinho de nada a chuva aqui nessa região que não tinha. Aqui na área, pega a região de Manaus. Desce um pouquinho de nada a chuva aqui na parte sudeste da Amazonas, no centro do Pará. Aqui no nordeste também aumenta um pouco a chuva. Nessa parte litorânea, aqui no leste da Bahia, uma boa chuva na região da Seaba, principalmente próximo ao mar. Sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, o Rio Grande do Norte. Então, toda essa região aqui aumenta a condição de chuva nesses próximos dias. O elefantinho até aqui na orelha, na cabeça, daqui no nordeste do Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, principalmente entre São Luís e direção, aqui a região da divisa do Pará. Você vê que tem alguma chuva em Macapá, Belém também, então essa foz do Amazonas também tem alguma chuva. A metade norte do Pará, Amapá, Roraima e a metade norte do Amazonas. Toda essa área aqui em branco e cinza do nordeste, tempo seco. Tocantins também, alguma coisinha no norte do Tocantins. No Ceará, então, alguma chuvinha, principalmente aqui no leste do Ceará, toda a faixa leste do nordeste, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, toda essa região aqui, chuvas que podem ser fortes pontualmente. O vermelho é chuva moderada forte, o amarelo é moderada, o azul fraca moderada e o verde é fraquinha e o verde claro quase inexistente. O cinza praticamente nada, pode até ter chuva, mas insignificante. Dentro do verde pode ter pancada forte, dentro do azul e amarelo também e com mais facilidade dentro do vermelho. Nordeste de Minas também, alguma chuvinha, o Espírito Santo, litoral, pouquinho a coisa na Mata Mineira, essa aqui do Rio também vai ser mais agora no final dessa semana, nesses dez dias. E de maneira geral, dá para dizer que uma enorme área do país, praticamente sem chuva de agora até o dia 5 de julho. Aqui no sul também, a chuva se concentra mais na metade sul do Rio Grande do Sul. Junho termina com chuva bem irregular no sul, algumas áreas acima, outras abaixo e entra o mês de julho com o tempo seco. Provavelmente essa virada de chave deve acontecer entre 7 e 10 de julho com uma entrada de uma frente fria mais significativa e aí começa a mudar o padrão da chuva aqui no sul, uma boa chuva aqui no Uruguai já começando a mudar e na Argentina também. A gente tem aqui as anomalias. Essa aqui é de 26 a 5, os próximos 10 dias. Só que o norte do Pará, a Amapá, que tem chuva acima, e o norte de Roraima. Grande parte da região norte, apesar de chover, abaixo do normal. Aqui chove pouco e abaixo do normal. Toda essa área branca aqui do país, normal, que é pouca chuva. E aqui no nordeste, algumas áreas até acima. Mais representativa aqui na Bahia e na Sealba. E no leste da região, aqui pode até chover com mais intensidade. Entre João Pessoa e Recife, aqui pode ter chuva mais significativa nesses dez dias. Ficar bastante atento. E nessa área aqui, o que vem é lucro. É o final da estação chuvosa e iniciando o processo da estação seca. Aqui no sul, chuva abaixo do normal. Quando a gente pega aqui, desculpa, de um a dez, os primeiros dez dias de julho, abaixo do normal aqui na região do Amazonas, parte do Pará, acima no norte do Pará, Amapá. No nordeste, tem muita mudança dentro do padrão. E aqui no sul, que nem eu disse, vai diminuindo a anomalia negativa. À medida que se aproxima do final da primeira quinzena, a chuva vai voltando ao sul do Brasil com mais intensidade. Aqui nós temos de 26 a 30 aqui no sul. Pega ainda boas chuvas aqui no Chile, que tiveram até inundações grandes. Nevadas também aqui na região entre Nelquém e Mendoza, que ainda continua atrapalhando. Alguma chuva fraca aqui nessa parte do Buenos Aires. Aqui também, nessa parte aqui do norte da Argentina, chuva fraca nesses cinco dias. Uma boa chuva aqui no Uruguai, muito bem-vinda, e no sul do Rio Grande do Sul. Hoje, amanhã, na quarta-feira passa a frente fria, e a tendência que a gente tem é o quê? A frente passando aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre quarta, tarde e noite, e já melhorando na quinta. No Paraná, praticamente nada de chuva na passagem dessa frente. Alguma coisinha aqui na parte próxima à Santa Catarina. Na sexta, até pode ter alguma chuva à tarde, nessa região aqui, mas não estou muito confiante, não, capaz de até lá ele ainda atirar. Então, nessa semana, o mais certo é entre quarta para quinta-feira, com a passagem da frente fria aqui pelo sul. E depois ela passa aqui, entre quinta e sexta, aqui entre Rio e São Paulo. A chuva é mais significativa aqui na parte sul do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai para as anomalias, nós temos o quê? Ah, não, aqui antes, dez dias aqui. Você vê que praticamente não muda. Um pouquinho mais de chuva aqui. Aqui também um pouquinho mais de chuva. Acredito que essa aqui vai ser, talvez, ali no dia cinco ou sete, alguma frente, querendo passar por aqui, ou por causa da sexta-feira. Sexta e sábado, alguma instabilidade aqui durante a tarde. Mas muito pouca diferença de volume de chuva em dez dias. Santa Catarina, praticamente nenhuma diferença. E a metade sul do Paraná também. Aqui nada de diferente. E aqui aumenta a chuva no Chile, aumentando as nevadas na cordilheira. Entre Mendonça, Nelquim e o Chile. Aqui também não tem praticamente nenhuma mudança depois do dia cinco. Aumenta um pouquinho de nada aqui na região de Angra dos Reis, no Rio. Quando chega aqui na anomalia de 26 a 5, abaixo do normal em toda a região sul, tirando o extremo sul, aqui dentro do padrão, e aqui acima, na parte centro-sul do Chile. No julho, sai aquele vermelho, diminui a anomalia negativa, e começa a ficar, vai diminuindo, aos poucos a chuva vai vindo. E acima do normal, nessa parte da Foz do Prata, e aqui na parte da Cordilheira. Na temperatura, de agora, do dia 26 até o dia 10, acima do normal na Argentina, grande parte da região sul, e abaixo do normal, entre o sudeste, centro-oeste e nordeste. Aqui, madrugadas bem frias, e tardes agradáveis a quente. Mais quente aqui no sul. Não que não vai ter frio, vamos. na quinta e sexta-feira, pode dar até negativo, aqui na serra, dá uma geada um pouco mais ampla, no Rio Grande do Sul, alguns pontos na Catarina, e depois, na outra semana, não chega a fazer tanto calor. O calor mais forte mesmo, é hoje, amanhã e quarta-feira, e passa dos 30 graus, em algumas cidades. Depois, dá uma diminuída, vira o padrão, e reduz a temperatura, no final dessa semana. E a possibilidade, de entrar um frio mais forte, entre o dia 7 e 9, uma frente fria mais organizada, e depois, uma massa de ar frio, mais forte nesse período. Então, provavelmente, a virada de chave, deve acontecer, entre 7 e 10 de julho. E aqui, continua com temperaturas baixas, fazendo frio, inclusive no Nordeste, Bahia, Minas Gerais. Hoje, aqui na região da Serra da Mantiqueira, chegou a 7 graus negativo. Tivemos negativo em Palmas, com um décimo negativo, uma estação nova, que tem lá no horizonte. Tivemos 2 e 3, aqui em Santa Catarina, com geada fraca, aqui em São João, aqui em Deu 3,5. E no Rio Grande do Sul, aqui realmente está quente. A mínima no Rio Grande do Sul, foi de 9 graus. Ali está o domínio do ar quente. Ele vem e faz isso aqui, a massa de ar, joga o ar mais frio para cá, ele entra, esquenta, e dobra a esquina, e vem para cá. Como a poção do Rio Grande do Sul, está mais voltada, para o Paraguá Argentina, ele chega e faz isso aqui. Então, aqui fica muito quente mesmo. Santa Catarina e Paraná, vão continuar com madrugadas frias, nessa terça e quarta-feira, podendo ter até a geada pontual, nos campos de Palmas, aqui na nossa região, na área central, com mínimas variando de 0 a 4 graus, nas baixadas mais frias, e de 4 a 8, em boa parte da região, áreas de baixadas, no topo quente. Diferenças grandes. Aqui teve locais com 3,5, e teve locais que não baixou de 12. Então, essas diferenças vão continuar. Só o Rio Grande do Sul, que fica mais quente, nessa segunda e terça, começa a cair a temperatura na quarta, na fronteira, e na quinta, pode ter geada, em toda essa região aqui do Rio Grande do Sul, topo do Rio Grande, Santa Catarina, nos campos de Palmas, menor chance. Vai esfriar também em Porto Alegre, Floripa e Curitiba, a partir de quarta-noite em Porto Alegre, quinta em Floripa, e quinta-noite em Curitiba. Então, vamos ter mudança. Está indicando calor? Está, mas tem frio. Está indicando temperatura mais baixa que normal, na saria azul? Mas tem calor à tarde. Então, acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, os nossos vídeos, dê o like, e vamos seguir em frente. Mais uma boa semana para todo mundo, e voltamos amanhã.